Uma bomba nuclear de 10 quilotoneladas detona no meio de Nova York, um dos lugares mais movimentados do planeta. A explosão produz um clarão branco mais brilhante que o Sol, cegando temporariamente todos em um raio de 10 quilômetros. Ou seja, até Nova Jersey, a onda de calor sufocante e a gigantesca bola de fogo com a temperatura do Sol reduzem a pó tudo e todos em um raio de 30 metros ou menos. Tudo o que resta no chão são silhuetas sem vida, fotografias nucleares do que até segundos atrás eram humanos. Chocante. Mas esse cenário terrível é apenas o começo. Hoje, analisaremos a simulação mais realista no caso de uma guerra nuclear que ocorra hoje. Que país atacaria primeiro? Primeiro, quantas milhões de pessoas morreriam? E que tipo de sociedade restaria depois disso? Primeiro, vamos começar sabendo quais nações seriam capazes de reduzir o planeta às cinzas. Os Estados Unidos e a Rússia controlam os arsenais nucleares mais destrutivos. Ambos possuem milhares de ogivas nucleares que correspondem a 90% do arsenal nuclear total do mundo. O suficiente para causar destruição à escala global. Para além disso, a troca de ameaças entre ambos dura há décadas, com sanções e ultimatos que tem abalado o resto do mundo. Uma semana antes do ataque iminente, o pânico espalha-se pela incapacidade dos líderes mundiais em evitar a catástrofe. Então, o medo mais profundo da humanidade começa a se materializar com o primeiro lançamento de uma arma nuclear tática direcionada a um alvo militar russo. Além da perda instantânea de vidas e propriedades ao redor do ponto de impacto, o terror se espalha. É hora de se afastar o máximo possível de uma cidade grande e correr para o abrigo nuclear mais próximo. Se não puder fazer isso, tranque-se no cômodo mais isolado e protegido que puder encontrar, pois o pior está prestes a começar. Rússia, China e Belarus estão preparando um contra-ataque. Por sua vez, os aliados americanos da OTAN estão igualmente ansiosos para apertar seus botões vermelhos. Até que o inimaginável acontece. Ogivas nucleares caem sobre as principais cidades, instalações militares e infraestrutura básica. Em poucas horas, esses primeiros ataques ceifam milhões de vidas. As detonações desencadeiam uma série de eventos cataclísmicos, começando com uma poderosa onda de choque. Vejamos como essa onda o afetaria, dependendo da sua distância do epicentro. Sabemos o que acontece a um quilômetro da explosão. O calor extremo vaporiza tudo dentro do raio da explosão. Pense nisso como uma cremação instantânea a 300 mil graus Celsius ou mais. A 5 quilômetros de distância, a onda ainda é devastadora. Ela desmorona edifícios e causa incêndios incontroláveis. Se a explosão não o matar, ela o deixará gravemente ferido. O calor consome o solo e causa queimaduras de terceiro grau. A sobrevivência se torna mais difícil à medida que o mundo desmorona ao seu remédio. A 10 quilômetros do marco zero, a onda de choque ainda é poderosa. Os prédios são danificados pela força destrutiva da explosão. Aqui o risco imediato diminui, mas o impacto continua a ser letal. O calor ainda provoca queimaduras de primeiro e segundo graus. A 20 quilômetros de distância, a onda perdeu a maior parte da sua força, mas continua a ser perigosa. Os edifícios sofrem danos estruturais e o risco de lesões permanece latente. O calor, embora menos intenso, gera incêndios. A sobrevivência é mais provável, mas os desafios que você enfrenta estão longe de terminar. Voltemos à nossa linha do tempo. Apenas um dia após a troca nuclear, dezenas de milhões de pessoas morreram e o número de feridos é incalculável. Cidades inteiras desapareceram. Tudo o que você pode fazer é esperar em seu abrigo. Use um contador Geiger, se tiver um à mão, para monitorar os níveis de radiação. E permanece atento a qualquer transmissão de rádio de emergência. É importante ressaltar que a escala de destruição depende do tamanho das bombas. Para obter mais detalhes, assista ao nosso vídeo sobre o verdadeiro poder e perigo das armas nucleares. Inscreva-se em nosso canal. Uma semana após a explosão nuclear, o mundo está dominado pelo medo e pela perplexidade. Vastas áreas da Terra estão envoltas em precipitação radioativa e incêndios implacáveis. Essas consequências desencadearam efeitos secundários, como a escassez de alimentos, água potável e abrigo. Agora, as doenças anti-higiênicas surgem como assassinas silenciosas e o número de mortes continua a aumentar. A fuligem e as cinzas das explosões nucleares e dos incêndios subsequentes formam uma nuvem espessa que bloqueia a luz do Sol. A queda de temperatura é drástica. O mundo está mergulhado em um inverno nuclear. Alimentos e água potável estão se tornando cada vez mais escassos. Em sua busca desesperada por abrigo e sustento, as comunidades estão se agrupando. Você precisa racionar os alimentos e monitorar os níveis de radiação. Trinta dias depois, a paisagem ainda é desoladora e radioativa. Os ladrões vasculham as cidades em ruínas em busca de suprimentos e recursos. Seguem-se novos conflitos sobre o acesso à água, alimentos e abrigo. O número de mortos continua a aumentar de forma constante e ultrapassa um bilhão. O planeta entra num estado de congelamento profundo. Os sobreviventes enfrentam uma batalha sem tréguas contra o frio extremo e a falta de mantimentos. À medida que a lei e a ordem se confundem, você precisa formar parcerias comunitárias para fornecer apoio e garantir suprimentos. Doze meses depois, governos improvisados estão surgindo para proporcionar alguma aparência de estabilidade. Quantas pessoas morreram? Mais de 3 bilhões. A sociedade está tentando conciliar a realidade de um mundo desprovido de conveniências, conectividade e tecnologia. São exploradas fontes de energia renováveis para gerar eletricidade e calor. Pequenos grupos começam a trocar recursos e conhecimentos. Estão surgindo serviços de saúde incipientes, ao mesmo tempo em que se torna crucial oferecer às novas gerações um nível básico de educação. Nesse momento, é de vital importância ser um membro ativo de sua comunidade, ensinando os jovens, criando jardins verticais ou participando de qualquer projeto de reconstrução. No quinto ano, o mundo mudou para sempre. As comunidades sobreviventes cresceram em número e território. As redes comerciais abrangem áreas mais amplas e grupos isolados estão se reconectando. A cooperação científica, a fim de superar os desafios em um mundo pós-apocalíptico, reacende a esperança humana. A agricultura tradicional evoluiu para o cultivo interno e controlado de pequenas culturas. No entanto, o número de mortos está aumentando incessantemente. Mais de 4 bilhões de pessoas já morreram. E novos senhores da guerra começam a surgir. Inúmeras espécies, incluindo seres humanos, permanecem em risco de extinção. Embora a resiliência seja excepcional, o caminho para a reconstrução é longo e árduo. Oremos para que esse cenário continue sendo apenas ficção e que quando chegar a hora, o mundo escolha a paz em vez da destruição. Como você acha que se sairia em um apocalipse nuclear? Você sobreviveria os dois primeiros meses? Bem, nós conseguimos e explicamos isso a você aqui em... Como sobrevivir?